Qual é a família? Suave mano? Vamo pra mais um react no canal moleque Primeiramente já se inscreve no canal Deixa o like e comenta mano O que que você vai achar do vídeo no final Então mano, vamo pra mais um react Que hoje vai ser o som Siga o meu caminho do A-HOP Com participação do CJ e E-FID Não sei se pronuncia E-FID Eu acho que é assim que se pronuncia E-FID Não sei mano Queria mandar um salve pro mano A-HOP Tamo junto Primeiro link da descrição O som dele O segundo é o canal dele Se inscreve também lá no canal do moleque Pra você receber os sons que vai sair lá mano O moleque tá começando tem pouco tempo já Mas o moleque é pesadíssimo Então vamo dar um confere aí nesse Primeiro som dele na pista Porque em breve vai ter mais mano Tamo junto É nóis Vamo pro react Vinheta de lei Então aperte o play Betezinho Betezinho É por isso mesmo que eu não volto mais atrás Os erros que eu fiz não se corrigiram demais Mas não estou presente Sou presente Só agradeço o presente que o erro me deu Mas deu cara tapa nos moleque mal amado Que leva a tapa na cara Corrigindo os erros do passado Eu sigo o meu caminho Sem me virar sozinho Confio em meu instinto E tenho fé pra poder me aconselhar Eu aprendi com meus próprios erros Não preciso de alguém me dando semas Vi mais pessoas cortando meus dedos Por boas coisas que eu fiz eles causavam medo E me obrigaram a contar os segredos Que eu guardava para o meio dos meus parceiros Caminhando no deserto sou um camelo Carrego enorme peso Esse pessoal fala, fala, fala muito Que era melhor eu ser advogado Mas quando eu era criança falava, mas falava muito Que queria ser jogador, virou doutor, deu tudo errado Do que adianta ganhar muito Se não é feliz do seu trabalho E sua mulher e seu filho fica sendo mal amado E o play vai pra chamar atenção, só vive algemado E o talento que você tinha foi todo desperdiçado Você pode até achar que eu estou sendo humilhado Mas eu que vou estar acima do pacote chamando de otário Meu mano, explica o que é sucesso Pra alguns pode ser dinheiro Pra mim é paz e felicidade Pra alguns pode ser virar dinheiro Pra mim é ganhar almoço e ser mais puto de um covarde Peguei qualquer beat mesmo, dane-se Se você não gosta, vou fazer o que? Nem Deus agradou a todos Prefiro me agradar antes dos outros Eu sigo o meu caminho 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 Ousado, moleque, ousado E tenho a fé pra poder me aconselhar Não quero mais brincar nesse jogo da vida Cansei de correr em vão Não quero mais fugir dos meus próprios problemas Eu vou dar a volta por cima Pra mostrar que jogo é mais, que jogo se envolve em vidas Eu vim com a doença Onde a cura adoecia Os maus traziam armas e os meus suas poesias Tiros também fazem barulho, mas não é boa melodia A se ouvir, vi, aprendi e vivi Dia a dia eu morro pra matar mais um leão E se eu vivo, diga que nada disso é em vão Tempo todo pessoas passam, vem e vão E no lugar dos sentimentos não há nada mais que um vão E a revolta em volta Eu volto aos meus tempos de criança Eu volto aos meus tempos de sombra natural É bolado, gostei Que o mal do século não me sufoque mais Porque eu quero mais um tempo pra pensar na minha vida E corrigir meus erros Muito bem, muito bom Manicônia 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 Vamos ver aqui a ficha técnica Letra Voz A hop CD E feed Instrumental Fly Melodies Mixagem e Masterização R-Od R-Od Não sei como se pronuncia Capitação de voz A hop Audio Estúdio Capitação de voz E feed Capitação de voz CJ Caseiro Arte e direção Jeff Linares E as redes sociais dos moleques É desse Mano, gostei muito desse som Os moleques são muito talentosos e ousados mano Eu gostei muito mesmo do feed mano Que ele tem uma vozinha meio roca Sei lá sabe É uma voz que chama atenção Não que a voz de um don't know seja ruim Mas a voz dele chama um pouco mais a ascensão Por ela ser daquele jeito mano Mano, som pesado Passa no primeiro link da descrição Que é o som dos moleques Vai lá dar uma força Se puder comentar também Deixar o like Vai fortalecer demais Muito obrigado Tudo que assistiu o vídeo Tamo junto família É nóis Tchau